independente. Fique ligado. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Está entrando no ar o programa Deus me ama. Responsabilidade, Igreja do Mover, Canguço. Ele te ama, Ele te ama, Ele te ama. Paz do Senhor, queridos, muito bom dia. Entrando no ar o programa Deus me ama, programa de evangelismo da Igreja do Mover, Canguço. Quinta-feira, dia 12 de setembro. Estamos mais uma vez no ar para levar uma palavra de conforto, uma palavra de consolo, uma palavra de esperança para aqueles que nos ouvem, para aqueles que nos assistem, para dizer que as coisas, sim, têm solução, desde que você coloque nas mãos daqueles que podem resolver, daquele que pode realmente resolver os seus problemas. E querer uma proximidade com ele. Mais do que querer a resolução dos nossos problemas, querer proximidade com aquele que pode resolver. Isso faz toda a diferença. Então, queridos, mais uma vez, é um prazer estar aqui nessa emissora para a gente apresentar esse programa. A gente já saúda a todos aqueles que estão nos assistindo, aqueles que estão nos ouvindo. Esse programa é inteiramente para levar uma palavra para aqueles que nos ouvem nesse momento. Então, acalma o teu coração, talvez o teu dia esteja sendo atribulado, esteja sendo turbulento, mas há esperança, queridos. Há esperança. Enquanto há vida, há esperança. Vou deixar de início os recados da nossa igreja, sempre lembrando que a igreja do Moveiro Canguçu está localizada ali bem em frente ao Colégio Aparecida, no prédio do Darcizinho, da farmácia, que a gente brinca. Então, vai ser muito bem recebido nos visitar. Ah, mas eu não preciso de igreja para ser cristão. Precisa, querido. Cristão sem igreja morre de fome, morre amíngua. Não existe cristianismo sem igreja. O próprio Jesus disse que nós não deixássemos de congregar, como seria o costume de alguns. Dizendo que as atividades da nossa igreja iniciam às terças-feiras, às 14 horas, com o culto da tarde. Às 19h30 tem o estudo bíblico. Ah, mas qual a importância de estudar a palavra de Deus? Por que eu devo estudar a palavra de Deus? Eu digo, querido, aquele que é filho de Deus, aquele que encontrou, que entregou a vida para Jesus, ele vai necessariamente ter uma necessidade, um desejo de aprender mais da palavra. Então, o estudo bíblico é para aquele que foi tocado por Cristo, aquele que foi ganho por Cristo, porque o coração dessa pessoa que foi ganha para Cristo, ela necessariamente vai ter essa necessidade, essa sede de aprender mais da palavra. E o estudo bíblico é bem para isso. É aquele momento onde a gente, sentado ali na roda, tomando um chimarrão, aprendendo sobre a palavra de Deus, discutindo sobre aqueles versículos, elucidando aqueles versículos, porque um pastor não pode parar a pregação para explicar um trecho da palavra de Deus. Mas, no estudo bíblico, a gente estuda trecho a trecho, versículo a versículo, a Bíblia. Então, você é convidado para toda a terça-feira, 19h30, estar na igreja, para a gente aprender a palavra de Deus. Quartas-feiras são os grupos. Ontem, grupo de casais. Tinha um número grande de casais no grupo de casais. Hoje, quinta-feira, culto de cura, culto de libertação, libertação, para que você permita o agir do Espírito Santo na tua vida, para que Ele possa resolver situações na tua vida que, pela força do nosso próprio braço, a gente não consegue resolver. Então, quinta-feira hoje, você é convidado, culto de cura e libertação. Amanhã, sexta-feira, às 23h, a oração intercessória. Ah, mas por que eu preciso estar na igreja orando? Eu faço a mesma relação com o estudo bíblico. Aquele que foi ganho por Cristo, aquele que foi tocado por Cristo, ele vai ter necessidade de oração. E a gente sabe que Deus ouve a nossa oração feita no secreto, mas o Senhor tem um modo de agir em especial na oração em grupo. Então, é para isso também a oração intercessória, para que nós estejamos unidos em oração. Parece que potencializa o agir de Deus, a oração em grupo. Então, você é convidado também para estar lá amanhã, a partir das 23h, em oração. É aberta para todos que quiserem frequentar. E sábado, nós temos sempre o culto da família. Então, tem atividades suficientes, queridos. Vá conhecer a igreja. Você vai ver que não é um bicho de sete cabeças, que você vai ser bem recebido, vai ser bem acolhido. A igreja é esse lugar de acolhimento de todos. A igreja é esse refúgio, é esse lugar da pessoa aprender que Deus, que tem alguém que pode fazer algo tremendo, maravilhoso pela vida deles. É um lugar de aprender a conviver com as pessoas. Ah, mas na igreja vão pessoas que eu não gosto. A gente é obrigado a gostar de todo mundo que frequenta a igreja. Não, a gente não é obrigado a gostar. A palavra diz que nós devemos nos sujeitar em amor. Mas, quando eu estou na igreja e eu estou em meio a pessoas que talvez eu não tenha uma simpatia tão grande, Deus está trabalhando a paciência no meu coração, está trabalhando a tolerância, está fazendo de mim uma pessoa melhor. E, quando eu olho para a igreja e digo, ah, eu não vou porque tem pessoas que erram lá, eu estou dizendo que, então, eu não erro em nada. Porque eu sou tão bom que eu não preciso da igreja, porque se tem pessoas que erram lá e eu não erro em nada, esse lugar não é próprio para mim, porque eu sou perfeito demais por estar na igreja. E não é isso. Lá é lugar da gente ser aperfeiçoado, é lugar da gente ser quebrado e reconstruído. Quantas vezes Jesus nos quebra como o olheiro que ele é, nos coloca, nos molda de novo, nos tira das nossas convicções, nos tira daquilo que nós temos certeza e achamos que é o certo, e nos molda de novo e nos coloca na direção certa. Então, a gente precisa, sim, da igreja, queridos. E na igreja do Mover, com certeza, você vai ser muito bem recebido. Nessa manhã, queridos, então, os avisos seriam esses, também falando dos aniversariantes da semana, quem teve de aniversário essa semana, a Jerusa Sampaio, a Sabrina Silva, a Cláudia Santos. Então, que Deus abençoe, Henrique, poderosamente, a vida dessas pessoas. Se alguém está de aniversário e não está nessa lista, peço perdão, mas sinta-se também abraçado pela igreja, pela passagem do seu aniversário. Queridos, nós queremos ouvir um louvor nessa manhã, e depois nós vamos entrar com a palavra de Deus, que é o mais importante. Amém? E aí E veja, a vida está tão perto Prove a paz não estar tão longe Grave as sombras que nos seguiam Quebrou o cristal do nosso orgulho E veja, a vida está tão perto Prove a paz não estar tão longe Grave as sombras que nos seguiam Quebrou o cristal do nosso orgulho Veja os todos de outros lhes Tomados ao chão Até o meu coração se deu Eita, tudo se lembrou Que não fará Que não temerá o rei Veja os todos de outros lhes Dourados ao chão Até o meu coração se deu Eita, tudo se lembrou E agora? Quem não louvará? Quem? Quem não temerá? Não importa que Ele cresça Maior que toda sombra que a gente projetou Não importa que Ele seja De sua igreja O único Senhor E importa que Ele cresça E importa que Ele cresça Maior que toda sombra que a gente assiste Não importa que Ele seja Que sua igreja De sua igreja Ele seja Único 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 Senhor Veja os todos Todos os bens Dobrados ao chão Até o meu coração se deu Eita, tudo se lembrou E agora? Quem? 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 Quem não louvará? Cheirão Veja Veja os todos Doutros A igreja Dourados ao chão Até o meu coração se deu Eita, tudo se lembrou Quem deu, quem não louvará, quem não temerá Veja, veja os prontos de outros Onde estão os outros, onde estão os outros que vieram antes Onde estão aqueles nomes magníficos Cadê os impérios gloriosos Cadê a majestade que rouba, cadê? Onde estão as sombras Veja, veja, veja os tronos de outros Reis, dobrados ao chão Vira o pó, tudo vira pó Eita, tudo se rendeu Quem não louvará, quem não temerá Vamos dizer, importa que Ele cresça Importa que Ele cresça Vamos parar de uma vez por todas De ficar projetando novas sombras Maior que toda sombra Que a gente insiste em projetar Importa que Ele seja Importa que Ele seja De uma vez por todas Ele é O único Mais uma vez Importa, importa Importa que Ele cresça Maior que toda sombra Que a gente insiste em projetar Importa que Ele seja Importa que Ele seja O único Veja, veja, veja os tronos de outros Reis, dobrados ao chão Onde estão? Até o meu coração se deu Eita, tudo se rendeu Quem não louvará Quem não temerá O rei Veja, veja os tronos de outros Reis, dobrados ao chão Olha o rei do altar Até o meu coração se deu Eita, tudo se rendeu Quem não louvará Quem não temerá Quem não temerá Quem não temerá O rei Glória a Deus Quem não temerá O rei Mandando um alô aqui, gente Para aqueles que nos assistem Na live aqui, né A Tânia em arte Minha sogra Alessandra Vieira Doutor Cláudio Omar Pereira da Cunha A Joyce Sodré A Fernandinha Vieira O Ariel Silveira O Ariel da Tia Isa A Roberta Sifert A Lilian Bederord Marli Soares O Daniel Littke E tantos outros, né Que estão na escuta do programa Pela rádio, né Que Deus possa abençoar Rir poderosamente a vida de vocês Queridos Trago uma palavra Para a gente refletir nessa manhã Que eu espero que Fale no coração de vocês Assim como falou no meu Essa palavra que se encontra lá Em 1 Pedro 8 1 Pedro 5,8 Que diz assim Estejam alertas e fiquem vigiando Porque o inimigo de vocês O diabo Anda por aí como um leão que ruge Procurando alguém para devorar Fiquem firmes na fé Enfrentem o diabo Porque vocês sabem que no mundo inteiro Os seus irmãos na fé Estão passando pelos mesmos sofrimentos Mas depois de sofrerem por um pouco de tempo O Deus que tem por nós Um amor sem limites E que chamou vocês Para tomarem parte Na sua eterna glória Por estarem unidos com Cristo Ele mesmo os aperfeiçoará E dará firmeza Força E verdadeira segurança A ele seja o poder Para sempre Amém Estejais vigilantes Queridos Vigilantes E a palavra que eu trago hoje É para a gente não ficar No chão A gente sabe que Na vida cristã A caminhada cristã Não é feita só de flores A gente bem sabe disso Mas mesmo que Lá pelas tantas A gente Enfraqueça Se sinta enfraquecido na fé Ou que a gente caia Como diz O nosso lugar não é no chão Queridos O lugar não é caído no chão Deus não nos fez Para ficarmos caídos no chão Ele até permite Que nós caiamos daqui a pouco Permite Mas ele não vai te deixar no chão Então a mensagem que eu quero trazer É para você aí que pode estar passando Por essa fase De meio que esfriamento espiritual Ou passando por problemas na tua vida Seja ela financeira Seja familiar Qualquer aspecto Se você caiu Não fique no lugar onde você está O próprio Deus Que nos chamou Para em Cristo Sermos filhos dele Ele mesmo vai nos colocar de pé de novo Desde que nós não desistamos Como diz na palavra Fiquem firmes na fé Ah, mas eu tenho ido nos cultos E não sinto a presença de Deus Eu escuto louvores E o louvor não fala mais comigo Continue firme na fé O Senhor vai voltar Você vai voltar a sentir a presença do Pai Você vai voltar a sentir O arrepio no louvor Você vai voltar Ele é o maior interessado Que nós estejamos de pé, queridos Mas nós precisamos ficar firmes Nós não podemos Cair é do homem Mas o levantar é de Deus Então Não fica com coitadismo Ah, se a situação não está boa agora Não fica com aquela mentalidade Ah, coitadinho de mim Porque nada acontece comigo Veja só Me aconteceu isso agora Perdi um bem Ou ah, tenho um problema de saúde na família Coitado de mim Queridos, o coitadismo Afasta o agir de Deus Porque quando eu Fico me colocando como coitado Eu estou dizendo para Deus Eu não creio que tu pode mudar a minha situação Quando eu fico me Autoprotegendo Eu estou impedindo que a mão de Deus Consiga me tocar E consiga mudar aquela situação Então Caiu Levanta a cabeça Vai de novo Volta Continue A Frequentar a igreja Continue a fazer a tua oração Continue a jejuar Continue fazendo as mesmas coisas Que você fazia Mesmo que você esteja Com pouca vontade Ou sem vontade nenhuma Mas continue que o mesmo Deus que te colocou de pé uma vez, ele vai te colocar de pé de novo, desde que a gente queira. De novo, eu repito, o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Cair é normal. Agora, você escolhe se fica no chão ou se deixa que Deus te levante novamente. Todos nós passamos por más fases na vida. Isso é normal, mas ficar no chão não é normal. O Deus que me criou, que te criou, ele não nos criou para ficar no chão. Ele nos criou, como a própria palavra diz, lá em Deuteronômio, que ele nos criou para nos colocar por cabeça e não por cauda, por cima e não por baixo. Então, não fica com esse coitadismo. Ah, tudo acontece comigo. Ah, eu sou um pobrezinho. Tudo acontece comigo. Parece que a vida dos outros é melhor. Parece que a vida dos outros é mais fácil. Queridos, o que Deus tem a tratar, ele tem a tratar contigo. O que ele tem a tratar comigo, ele vai tratar comigo. O que ele tem a tratar contigo, ele vai tratar contigo. O que tem a tratar com meus irmãos, ele vai tratar com meus irmãos. Mas ele deixa de agir quando eu começo a me colocar como coitado na situação. Satanás vai tentar nos derrubar? Claro que vai. Esse é o trabalho dele diariamente, tentar nos derrubar. Mas mesmo que ele consiga nos tocar, ficar no chão é uma resposta nossa, é uma escolha nossa. Eu posso até cair por algum motivo, mas escolher ficar no chão é de mim. Eu escolho se eu vou ficar no chão ou se eu vou levantar e seguir em frente. Então, Deus não nos fez para ficar no chão. Ele nos fez para reagir, para levantar. Mas eu preciso permitir essa ação dele, para que eu volte a ficar de pé de novo, volte a afirmar meus passos. Agora tem um detalhe, queridos. A gente precisa, para você que está ouvindo, a gente precisa ter essa certeza de que é filho de Deus. Como é que eu me torno filho de Deus? Aceitando Jesus como meu Senhor e Salvador. A palavra vai dizer que até encontrarmos Cristo, nós somos filhos de quem? Do primeiro Adão. Nós somos filhos lá do primeiro homem da história, da humanidade. E com esse primeiro homem, nós carregamos o pecado. E esse pecado nos arrasta para a morte. Agora, no momento que nós nos tornamos filhos do segundo Adão, que é Cristo, bom, aí a minha situação muda, porque agora eu entrego a minha vida para aquele que tem poder para perdoar meus pecados, que tem poder para me colocar numa situação e numa condição diferente. Então, para de coitadismo. Ah, mas eu não sinto mais nada, eu não sinto a presença de Deus, eu não escuto louvores e não sinto mais. Continua indo na igreja, continua orando, continua ouvindo os teus louvores, Deus vai falar contigo de novo. Deus vai falar, ele é o maior interessado. A gente é que não pode ficar nessa situação de coitadinho. Levanta a cabeça, Deus vai ser contigo nas tuas lutas, mas a gente não pode ficar se minimizando, se vitimizando na situação. Porque aí eu impeço o agir de Deus. O cair, lá pelas tantas da caminhada, é normal, agora ficar no chão não é normal. Ficar no chão é uma escolha minha e tua. E isso só vai mudar no momento que eu resolvo levantar. Que eu continuo em oração, que eu continuo pedindo para o Senhor, eu digo, Senhor, eu posso até ter caído, mas eu não vou ficar aqui, porque eu creio em ti e eu vou levantar de novo. Essa é a questão, queridos. É nos colocar numa posição onde o Senhor possa nos tocar de novo. Não ficar se vitimizando. Problemas acontecem? É claro que acontecem. Acontece comigo, acontece na minha família, acontece na tua. Para você que está ouvindo do outro lado, é óbvio que a nossa vida é feita de problemas e soluções. Agora, no momento que eu freio o agir de Deus, que eu fico me vitimizando, bom, aí a tendência é que a minha situação só piore. E isso não foi para isso que Deus te criou. A palavra diz que o Senhor Jesus veio para nos dar vida, e vida eterna e vida em abundância. Agora tem um detalhe, a gente também tem que ter noção que nós somos seres espirituais. Eu não posso ficar olhando só, desejando um carro novo, desejando uma casa nova, desejando dinheiro na minha conta, desejando coisas físicas. É que nem diz, o cristão tem que viver com o pé na terra e o olho no céu. A própria palavra de Deus vai dizer lá em Coríntios que se nós esperamos em Cristo somente para essa vida, nós somos os mais infelizes dos homens. Tem uma vida eterna esperando. Tem, mas Deus também quer uma vida em abundância para essa vida que nós estamos vivendo aqui. A morte não é o fim, mas nessa vida, Jesus também quer uma vida abundante para nós. Isso não envolve só dinheiro, isso envolve uma vida de abundância, de paz. Tem pessoas extremamente humildes, mas que vivem uma vida de paz. E tem pessoas extremamente ricas que vivem uma vida perturbada. Então, o dinheiro não é a solução para os problemas. Pergunta se aquelas pessoas que vivem uma vida de paz, em humildade, trocariam aquela vida que elas têm para ter uma vida atribulada e cheia de dinheiro. É óbvio que não trocariam. Mas, queridos, de novo eu reforço. Se caiu, se você está fraco na fé, se você se sente no chão, esse lugar não é o lugar que Deus quer para ti. O teu lugar é por cima, é no alto. A palavra diz que o Senhor nos colocará sobre lugares altos, mas você precisa deixar que o Espírito Santo continue agindo, que o Senhor continue agindo. Nós vamos orar nessa manhã, nós vamos entregar na mão do Senhor. Para você que está passando por um problema, por uma situação, feche os teus olhos, curva a tua cabeça, tome posse dessa oração, tome posse do agir de Deus para a tua vida. E não te esquece, se vitimizar não resolve a situação. Agora, colocar nas mãos de Deus e dizer, Senhor, eu não estou conseguindo lidar com essa situação, mas eu creio que tu pode, isso pode fazer a diferença. Então, para de se fazer de vítima, para de se fazer de coitado, entrega nas mãos do Senhor, ora e espera que Ele vai agir no teu favor. Curva a tua cabeça, fecha os teus olhos, nessa manhã nós vamos estar orando para você que está passando por um momento de dificuldade, que o Senhor possa tocar o teu coração, e que essa oração possa te encontrar. Querido e amado Deus, nós nos colocamos diante da tua presença, Senhor, sabendo do tamanho que nós somos, sabendo que nós somos pó, e ao pó nós voltaremos um dia, Pai, mas sabendo que existe um Deus que pode todas as coisas, um Deus onde a sua palavra diz que no momento que Ele agir, ninguém pode impedir. Então, nessa manhã, Pai, sobre a minha vida, sobre a vida daqueles que nos ouvem, Deus, em nome de Jesus, que essas pessoas possam ter o coração tocado, e que elas saiam desse lugar de derrota, que elas saiam desse lugar do chão que elas estão vivendo no momento, Senhor, e que elas possam entregar nas tuas mãos as suas vidas, os seus destinos, os seus futuros, em nome de Jesus, que elas possam te aceitar, Senhor, como o único e suficiente Salvador, para que elas possam ter uma vida diferente, tantas e tantas pessoas que têm as vidas totalmente modificadas no agir da tua mão, Senhor. Que em nome de Jesus, Pai, nós jamais venhamos a frear o teu agir nas nossas vidas, que nós jamais venhamos nos colocar numa situação onde a tua mão não possa nos tocar por causa da nossa escolha, Pai. Em nome de Jesus, nessa manhã, eu peço, Senhor, a tua bênção, a tua proteção, Deus, toca a vida daqueles que estão com problema físico, toca a vida daqueles que estão com problema de saúde. Em nome de Jesus, toca a vida daqueles que estão atribulados, Senhor. Toca a vida daqueles que têm se sentido perseguidos pelo inimigo e que caia por terra toda e qualquer ação de Satanás sobre a vida dos meus irmãos, Pai, que houve nessa manhã. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa oportunidade de poder falar, de levar a tua palavra, de poder falar do teu amor e do teu poder. E que tu possas, Pai, em nome de Jesus, encontrar corações abertos para que, em nome de Jesus, essas vidas possam ser transformadas em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, esse programa volta ao ar na próxima quinta-feira. Que Deus possa abençoar e não te esquece, para de se vitimizar, entrega nas mãos de Deus e que Deus possa abençoar rica e poderosamente a tua vida em nome de Jesus. Obrigada, Pai, Canguçu. Olá, pessoal.